Olá, meu nome é Gotham, mas o pessoal geralmente me chama de roubar, porque roubar é feio. E o vídeo de hoje é sobre o dia em que invadiram a casa do Rezende. Sim, o Rezende foi invadido. Lá estava eu no YouTube com meus incríveis 11 anos de idade, quando do nada o Rezende anuncia que alguém supostamente conseguiu invadir a casa dele. E aí ele fez o quê? Ele ligou pra polícia? Mas é claro que não. Ele resolveu fazer uma série pro canal D. Uma série maravilhosa, inclusive, que termina com uma batalha extremamente épica. Fala aí, galera. Tô aqui com o invasor. Ele me amarrou aqui, me jogou aqui no porão e disse que vai trazer o cabo de vassoura. Deve ser pra varrer essa sujeira aqui no chão. Então é isso. Se você gostar do vídeo, deixa o like. E se não gostar, eu vou mandar o meu anão de estimação ir atrás de você. Entra também no nosso Discord, que tá aí na descrição, porque eu tô organizando um vídeo pra fazer com o pessoal de lá. Então, se você quiser participar, entra lá, beleza? Agora, bora pro vídeo. Deixa eu vir lotear! Desgraaaaaa! Antes de começar o vídeo, a gente já recebe um aviso baseado em fatos reais. Na hora que eu li isso, eu só consegui pensar em uma coisa. Tá, mas... Cadê o baseado? O primeiro episódio começa com o Rezende tentando fazer a introdução do vídeo. E logo de cara, a gente já percebe que esse não é um vídeo comum. Porque o Rezende deixou os erros de gravação no vídeo. pra mostrar pra gente que esse vídeo é um vídeo sério. Ah, mas todo o resto do vídeo tá editado. Por que que só essa parte não tá? Irmão, perceba a inteligência. E aí, galera! Meu nome é Rezende. Não, não. E aí, galera! Eu sou o Rezende. E a gente tá começando um negócio de saco. Mano, é muito difícil gravar um vídeo, velho. Isso eu tenho que concordar com o Rezende. É realmente muito difícil você ligar uma câmera e falar na frente dela. Nossa, eu fico cansado só de pensar. Por isso eu escolhi furar poço. Ser furador de poço. Do fundo do vídeo, dá pra gente ver o Poki carregando um fardo de Coca-Cola. E eu quero que você se lembre desse detalhe. E o vídeo continua com o Rezende mostrando a casa nova dele. E essa é a maior sala de todas. Você podia mostrar a casa pras pessoas ajudando a guardar coisas? Não é televisão, não. Ela tem um lugar pra ser colocada. Você podia ajudar, né? Você podia parar de ser chato na frente da câmera. Ah, já sei. Mostra no vídeo onde você fazia cocô quando era criança. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Eu não faço ideia do por que esses dois brigam o tempo inteiro nessa série. E ainda por cima, com uma ótima atuação. Alguém aí, por favor, tem como ligar pra Globo? Ô Poki, eu tô gravando vídeo. Se você puder parar de passar atrás... Ué, eu tô ajeitando as coisas. Agora você tá gravando vídeo? Você não vai dormir nada? Ah, lá, paga seca. O Rezendão continua o vídeo normalmente quando, do nada, o Poki chega e conta que perdeu todas as chaves da casa. Tá, mas tá tudo bem, né? Até parece que alguém vai encontrar a chave e invadir a casa. Ao longo do vídeo, a gente também descobre que várias portas da casa estão com problema. E o Rezende conta também que essa casa já foi assaltada várias vezes. Ou seja, com toda certeza, esse é o melhor e mais seguro lugar pra se morar. Em um certo momento do vídeo, o Rezende escuta um som de chuveiro ligado. Então, ele chega à conclusão de que provavelmente era o Poki tomando banho. E é aí que ele tem uma brilhante ideia. Com toda certeza, uma das melhores que ele já teve. Por que não entrar com a câmera no banheiro e filmar o Poki enquanto ele toma banho? Meus parabéns, Rezende, pelas suas ótimas ideias. Continua assim que já já você tá na cadeia. Só que pra infelicidade do Rezendão, não tinha ninguém tomando banho lá. Vamos lá zoar com ele. Eu vou abrir e você filma ele. Então, o Rezende vai lá tirar a satisfação com o Poki. E esse incrível diálogo acontece. Você deixou o chuveiro aberto. O chuveiro do banheiro, você deixou aberto. Sério, tava aberto. Eu tô ouvindo música e bebendo Coca-Cola descansando depois que eu carreguei a merda daquela mudança inteira. Enquanto você fazia vídeo. Nem fui lá em cima ainda. Tá gravado aqui. Já tava ligado o chuveiro lá. Então, algum vazamento tem. Porque o chuveiro tava aberto. Eu achei a atitude do Rezende muito paia. O cara só tava lá escutando o Ana Del Rey. Sem fazer mal pra ninguém. Se fosse eu no lugar dele, eu já teria ido embora. Tipo assim, você falar que eu deixei a água ligada, tudo bem. Agora você chegar e falar que eu tomei banho, aí nós vamos arrumar um problema. O segundo episódio já começa de forma frenética. Com uma música de tensão no fundo. E o Rezende dizendo que viu um vulto estranho passando pelos fundos da casa. E por conta disso, ele pegou uma câmera correndo e começou a gravar. E isso nos deixa um valioso ensinamento. Se por acaso alguém invadir a sua casa, não chame a polícia. Pegue o seu celular e faça uma dancinha pro TikTok. Então, o nosso bravo guerreiro vai lá investigar esse vulto que ele viu. E uma coisa surpreendente acontece. Eu vi um vulto passar por ali, entendeu? Então a gente tá gravando. Porque aquela história lá, da casa ser assaltada e tal. Que lá pra mim ainda é de verdade. Oi? Oi? Tem alguém aí? Ei! Você tá louco? Pois é, depois do editor do Rezende aumentar a música até que a minha audição se torne apenas cinzas. A gente descobre que o Poker tava fazendo coisas suspeitas no escapamento do carro. E foi assim, crianças, que nasceu o primeiro Transformer. O Poker fica todo sem jeito e explica que ele só tava jogando bola. Então, ele nos mostra um pouco da sua incrível habilidade com as bolas. Só que o Rezende, ele fala que não faz sentido o vulto ser o Poker. Porque, de acordo com ele, o Poker é gordo. E o vulto que ele viu era magro. Não é possível, meu Deus do céu. Eu admiro muito essa habilidade ocular do Rezende. Porque um vulto é algo que passa rápido, né? Algo que você não consegue ver direito. E mesmo assim, o Rezende conseguiu definir até o peso do vulto. Eu acho que se você perguntar pra ele o que o vulto comeu ontem, ele vai saber te responder. Rezende, eu acho que você deveria comprar um Whey Protein e deixar na porta da sua casa, viu? Porque um invasor com desnutrição aí não dá. Pelo menos eu tenho um palpite de quem pode ser esse vulto. Uma dica. Começa com o Thaís. O vídeo corta pro Rezende e o Poker andando na rua. E o Rezende explica que eles estavam procurando um lugar pra comprar refrigerante. E eu quero parabenizar os dois por terem conseguido tomar um fardo de Coca-Cola em menos de um dia. O Rezendão mete uma desculpa esfarrapada de que eles começaram a gravar porque tem um youtuber que mora lá perto. E eles resolveram dar uma passadinha na casa dele. Me falaram que ele morava aqui. Você tá feliz agora de saber que o cara tinha uma casona, né? Vamos ver se ele fala com a gente aqui. Será? Que idiota, velho. Deve soltar o bomba alegre que eu fui gravando o vídeo. Que droga, mano. Achei que ele ia falar com a gente. Enfim, aqui morava, mano. Um youtuber muito massa, velho. Não lembro o nome dele agora. Ah, mano. Tô decepcionado. Achei que ele ia atender a gente. Pô, estrelinha demais. Nisso eu realmente tenho que concordar com o Rezende. Como assim você não abriu sua porta pra um completo estranho? Irmão, seja mais humilde. Por isso que eu não gosto de youtuber. Tudo um bando de desumildes. E hoje em dia, ou você se droga, ou faz tatuagem, ou faz o vídeo pro youtube. Não me droga, não faz tatuagem. Os dois decidem voltar pra casa. E chegando lá, eles descobrem que o portão tava aberto. E alguém tinha entrado na casa. Eles começam a escutar alguns barulhos vindo do andar de cima. E então, finalmente, o Rezende decide ligar pra polícia. E isso aqui acontece. Simplesmente a casa não pega sinal. E pra você que não sabe se é muito comum de acontecer. Se você mora no meio do mato. Então, eles decidem subir pra ver o que tá causando esse barulho. E eles não encontram ninguém. Porém, eles descobrem uma coisa surpreendente. Eles encontram um sótão. E o Rezende pega uma escada e convence o coitado do Poké a subir lá. Essa parte eu achei muito engraçada. Porque o Rezende fala. Se tiver alguma coisa lá, você grita. Não, pode subir tranquilo. Se caso alguém te bater com um pedaço de pau na sua cabeça. Você grita que vai dar tudo certo. Então o Poké sobe. E a cena a seguir vai te deixar muitas noites sem dormir. Ai, meu Deus. O que, mano? Você não vai acreditar. Tá bom, eu acho que já chega por hoje. Eu acho que eu tô ficando maluco. Se você quiser que eu traga mais episódios dessa série. Deixa aí nos comentários. Porque a série tem 83 episódios. E a gente só viu dois. Então, ainda tem muitas peripécias pra gente acompanhar. E é isso aí, mano. Tchau. Beijinho na sua avó. Eu tava há muito tempo esperando por isso daqui por vários motivos. Primeiro, o mini LED. Segundo, suporte pra HDR. Terceiro, 8K. E quarto, porque eu sou gay. E quarto, porque eu sou gay. E quatro, porque eu sou gay. E quatro, porque eu sou gay. Eu sou gay. Eu sou gay. Transcrição e Legendas Pedro Negri